Chama no Probleminha, chama no Probleminha, quem vocês chamam no Probleminha? Posso mandar um abraço para a Maísa? Pode. Abraço para a Maísa. É isso? É isso? Não foi. Eu queria saber se são vocês que chamam, se o povo chamam vocês para salvar da loucura que fez. Vixe Maria. Nandito. Ah, eu quero, chama no Probleminha, eu sei para quem eu faço. Afonso Padilha, que está morando comigo. Fazendo um monte de show, sabe, ganhando muita grana, comendo muita mina. Se tiver qualquer problema aí de estar no local um dia, me chama que eu cubro. Chama no Probleminha. Para cobrir certeza. Pode, qualquer coisa vai ser bom. Eu tenho problema de chamar no Probleminha com o próprio Nando, que me chama para salvar ele na Blitz. Vai soprar o bafômetro, sai fumaça. Eu nunca tinha visto isso. É um charmanter. É um charmanter. Eu quero dar um recado para a pessoa que está em casa, que ela está há, sei lá, cinco anos já, todo domingo ela não aguenta mais, porque ela acorda com aquela ressaca absurda, com aquela boca seca, aquele gosto ruim, e ela pensando, o que é que eu estou fazendo na minha vida, um final de semana de sexo e drogas? Chama no Probleminha comigo, que eu vou, e vou te convencer a continuar. Que isso? Isso. Que isso? É, Rodrigo. Tem o tesão da porra, esse gordão. Me lembrou, me lembrou aquele quadro do gênios do bem e do mal, né, que ele já está dando esse conselho. É, ele virou, tá sempre exalando isso. Virou para lá, virou para lá. Virou para lá, cheio. Eu sempre ia. Eu te chamo no Probleminha. Pode chamar. Chamando agora. Pode me chamar, sabe o Probleminha sério mesmo? Talvez para muitas pessoas não sejam nada, mas é muito sério. Chama no Probleminha, pode me chamar, irmão, faltou papel higiênico no banheiro, me chama de onde estiver, que eu vou, eu vou, porque eu já passei por isso, eu já dei berros e berros e não apareceu ninguém. Brother, não funciona com cueca, não dá jeito, o pano não foi feito. Fora de caderno, é ruim, espalha. É ruim, e não é só questão, espalha, não fica muito entrando nessa região, não que é ruim, né. Pessoal de casa me vem, bora. Reprise no almoço. Reprise no almoço. Não, reprise no almoço. Reprise no almoço da manhã é péss. Puta merda. Chama no Probleminha. Eu chamei esse bagulho do Probleminha, sabe por quê? Porque assim, teve um dia que um brother meu, ele ligou e falou assim. Reprise no almoço. Não pode falar nada no jeito que tem. A nota morrendo. É porque o cara falou, ele falou, a cueca não espalha bem, é um cara que claramente já tentou muito. Já tem sentimento de culpa no coração, né. Posso falar? Claro. Pois bem, eu queria até chamar por último, porque teve um dia que um brother me falou assim, mano, aconteceu um bagulho comigo, veio aqui em casa, só que eu tava viajando. E eu não consegui salvar ele no dia. E aí eu achei muito engraçado que, tipo assim, depois dos três dias que eu voltei de viagem, eu coloquei na casa dele, e aí ele tava, tipo, atrás assim de um bagulho da mesa. Aí eu falei, aí Ricardo, beleza? Ele levantou já com o braço quebrado aqui, ó. Aí eu falei, que isso? Aí veio mancando aqui, viado. Que isso? Aí eu falei assim, Ricardo, o que aconteceu? Ele falou assim, moleque, caí de moto. Aí eu falei, você caiu de moto? Ele falou assim, mano, bebaço de moto, cai rapidão, né? Eu falei, você tava bêbado de moto? Ele falou, não, mas amorteceu cocaína, viado, tirador total do corpo. Aí eu falei, que porra que tá acontecendo? Aí ele falou assim, não sei, viado. E mesmo foi a pessoa que eu tropelei. Eu falei, tu atropelou uma pessoa? Aí eu falei, e aí a pessoa tá bem? Eu falei, não sei, peguei a moto roubada, cara, sai quase. Que isso? Viva no barra! Que porra! E foi um loop de bosta! Um loop de merda! Um loop de merda não acaba de ter desgraça na vida do cara, viado. Ó, compartilho você também, a hashtag chama no probleminha. Você sabe quando o Ventura chamou no probleminha, que ele estourou o joelho? Eu tava junto. A gente tava jogando no probleminha. Ele me chamou no probleminha, porque eu fico fazendo pose de quebrada, foi tão bonitinho, a hora que ele machucou, ele chorava, doía. Ele falava, cara, como eu vou fazer pose de quebrada? Tadinho! Vou perder o botinho! Mentira, mentira! E eles que botaram o Ventura na ambulância e disseram, Nanda, a gente precisa de alguém, porque o Ventura tá com a perna machucada, precisa de alguém pra ir pro hospital. E eu fiz. Isso que é amigo, hein, irmão? Pelo Coríntia. Se você também tem a sua chama no probleminha, a sua hashtag, use e coloque na internet. Só não esquece de marcar arroba cometcentralbr pra gente poder encontrar a sua história, a sua hashtag, tá bom? Na verdade, vocês conhecem bem esse quadro, que é o Piada Express, que eu vou dar só o tema. E esses gênios do Mo vão responder agora, sem filtro, e no caso do Rodrigo, sem nível também. Joga no peito! É rápido, tá? É algo rápido. Que desculpa dá quando você interdita o banheiro da casa de alguém? Ah, eu peguei! Eu sei, eu queria falar que eu, amigo, eu comi um bife ontem, e eu acho que a sua privada, a sua bacia, ela é vegana. Tem não, o... É bom, é bom, é bom, é bom. Vai! Jogou pra fora, velho! É, da privada, né? Vai! Oi, meu parceiro, tudo bom? Porra, tua privada vomitou, viado. Que isso? Vai, Nandro! Você fala assim, ô, Aqui tem suíte nessa casa, né? Que bom! Oi, meu parceiro, Thiago, Thiago Ventura, desculpa, meu irmão, tô aqui no... Caralho, essa chuva aí, acho que estourou o cano todinho aqui da Marginal, tá subindo, porra, de chuva pra caralho de TV, estourou tudo lá dentro, irmão, melhor consertar esse cano aí. Obrigado! Ah! 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 Obrigado.